E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bora fazer mais uma missão? Essa missão fica em Liyue, bem aqui onde que eu estou. Basta subir as escadarias aqui, a gente vai conversar com o mestre do Xaliyu Su. Não vai ter o ícone de missão, conversando com ele a gente vai liberar a missão, beleza? Usando o gírio aqui, pode crer. Então vamos lá na Vila Quincy e procurar pelo mestre Lu. Eu venho aqui. É o senhorzinho que fica aqui embaixo. Bom, a gente teve que pegar madeira para ele e eu já tenho aqui, né? Caso você não tenha, vai ter que coletar algumas madeiras. Serão então três madeiras aqui de pinheiro e uma tinta vermelha. Lembrando que essa tinta dá para você fazer lá no bule de relaxar, beleza? Pronto galera, agora a gente tem que esperar das 18h às 21h. Vamos mudar o relógio aqui, mas tem que ser do dia seguinte. Pronto galera, vamos voltar lá no palco dos bastidores. Bom, vou mostrar para vocês um atalho que eu pego aqui, só vim por cima aqui, ó. Mais rápido, beleza? Do que dá a volta e subir toda a escadaria. Mas aqui tem que pular certinho. E aí a gente só sobe essa escada aqui, o pessoal já está reunido ali. Olha só quem chegou. Aí um din. Bom, agora a gente tem que tomar um chazinho ali, ó. Prepare o chá com a yundin. Vamos voltar então e conversar com o Fan Ear. Bom, vou ter que buscar umas tábuas para ele. Então já vou pular aqui, ó. Cortar caminho. Está ali no armazém das docas. Pronto, vamos voltar. Pronto, vamos entregar aqui para o Danil. Bom, depois de muito diálogo, a gente conseguiu completar a missão. E olha só o que a gente ganhou. Tem um item aqui para a gente colocar no bolo de relaxar. É esse item aqui, o palco de pomar de peras, estilo Yu Han. É aquele mesmo palco, né, que aí o Jin faz a apresentação. Bom, galera, então é só isso mesmo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! No! 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 Legenda Adriana Zanotto